Olá, meu nome é Gisele Minotto, eu sou médica psiquiatra com área de atuação em medicina do sono. Também sou neurofisiologista. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o sono, o ritmo circadiano e os transtornos do humor. De uma certa forma, acho que é um tema bastante importante para a prática do médico de uma forma em geral. Acho que, em primeiro lugar, falando dos meus conflitos de interesse, no momento eu não vou falar de nenhum tratamento, não vou apresentar nenhum dado que eu possa ter conflitos de interesse. O sono pode ser feito pela anamnese, uma anamnese completa com dados do sono, diário de sono, onde tem informações de horários que vai dormir, quanto tempo demora para dormir, despertares, que horas acorda, que horas levanta e alguns comportamentos eventualmente relacionados ao dia e influências de como percebe o seu sono. Diário de sono, então, é isso e é muito útil. questionário, questionários que tem a escala de répor, para ver sonolência, questionário de Pittsburgh, entre outros. Actigrafia, que nada mais é do que um sensor de atividade muscular, de atônus muscular, que vai nos dar informações inferindo sono e vigília. E, mais especificamente, para avaliação mais completa do sono e para alguns distúrbios de sono, que é o padrão ouro para avaliação do sono, a polisonografia. Pode ser necessário outras avaliações, dependendo da história do paciente. Sono é dividido em sono não-REM e sono-REM, sendo que, dentro do sono não-REM, eu tenho o sono N1, N2 e N3. Antigamente chamados de estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, sendo que o estágio 4 hoje estão englobados no N3. O estágio 2 é um estágio mais superficial, mas que nós passamos a maior parte da noite, e o N3 é o estágio profundo do sono, onde a gente tem ondas lentas, então é o estágio mais profundo. E o sono REM, que não é nem superficial nem profundo, também pode ser chamado de sono paradoxal, porque eu tenho uma atividade muscular zero, praticamente, eu tenho uma atonia muscular, mas eu tenho uma atividade cerebral muito semelhante à atividade da vigília. A gente fica, em média, entre 20% a 25% do tempo do sono no sono REM. Ainda são importantes dados como a latência do sono, quanto tempo eu demoro a partir do momento que eu apago a luz para dormir, para adormecer. Em média, a gente espera entre 15 a 20 minutos no dia a dia, no laboratório do sono é considerado até 30 minutos. A eficiência do sono, que é a proporção entre o tempo que eu fico na cama dormindo e o tempo que eu fico acordada, então, assim, com isso eu vou ter uma eficiência do sono, sendo considerado normal ou aceitável, acima de 85%, isso em dados de polisonografia. A latência do sono REM, que é, a partir do momento que eu durmo, quanto tempo eu demoro para ter o primeiro sono REM, que, em média, 90 minutos, em geral, entre 70 a 120 minutos, em média, 90 minutos. O tempo acordado após o adormecer, quer dizer, após eu adormecer, após eu deito, tenho a latência do sono para dormir, depois que eu durmo, eu vou ter despertares durante a noite, por mais que eu não lembre, a gente tem despertares, então, eu vou somar esses tempos despertos e vai me dar o tempo acordado após adormecer. E é importante salientar que, assim, dentro do que a gente tem, sono não REM e sono REM, a gente forma ciclos. Assim como eu tenho ciclo sono vigília, eu tenho ciclo sono REM e sono não REM. Durante o sono normal, a gente tem, em média, quatro, ao redor de quatro a seis ciclos de sono. Isso quer dizer quatro a seis episódios de sono REM, por mais, novamente, que eu não lembre que eu tenha sonhado. O ritmo circadiano, então, nada mais é do que o nosso relógio biológico. Ele fica, é o marcapasso do nosso ritmo, ele fica localizado no hipotálamo, no núcleo supraquiasmático, que eu vou estar abreviando como NSQ. O período, o nosso período endógeno, o nosso ritmo circadiano, é de um pouco mais do que 24 horas. Quase 25 horas, mais do que 24 horas. O que que nos faz manter o ritmo, então, dentro das 24 horas, que é o que a gente vive no dia a dia? Essas diferenças, então, diárias, que nos mantêm em 24 horas, vão depender da influência de alguns fatores, como a luz, que é o principal deles, o mais importante, que me dá uma informação de claro e escuro, a melatonina, que é um hormônio produzido pela glândula pineal, e alguns sinais e pistas, como atividade física, atividade social, alimentação, que me ajudam também a sincronizar esse meu ritmo, então, dentro das 24 horas. É como se fosse o meu ponteiro, o meu reguladorzinho do meu relógio, que muda o meu ponteiro. Então, o núcleo supraquiasmático vai controlar esses rios, o nosso relógio, é onde controla o nosso relógio mesmo, é o nosso relógio biológico, e ele vai controlar o sono e a vigília, mas ele controla também outros ritmos biológicos. Então, o ritmo circadiano não é só sono e vigília, ele envolve outros ritmos. Ele envolve também o sono, mas envolve outros ritmos. E dentro dos exemplos, a gente pode sentar temperatura corporal, cortisol, nível do cortisol, o nível de melatonina. O ritmo, então, também pode interferir, envolve fisiologia cardiovascular, os hormônios, embora o hormônio do crescimento que está aqui, ele é mais voltado ao sono, sono profundo, sono N3, e não tanto seguindo o ritmo circadiano, mas é liberado durante o sono, mas os outros, população do apetite, glicose, balanço hidroeléctrico, tem um papel também, o seu ritmo circadiano tem um papel também envolvendo. O problema é, é que às vezes, o meu relógio biológico fica desalinhado, e eu tenho uma ruptura desse meu ritmo circadiano. E o meu horário endógeno começa a não bater mais, com os horários que eu preciso ter, que são aceitos, ou que eu desejo ter, para o dia sono e vigília, para o meu trabalho, para a minha atividade social, para tudo. E aí, eu tenho, então, uma disfunção desse meu marcapasso, que vai fazer a sua, a partir daí, fazer mudanças em outras vias fisiológicas do meu organismo. E eu tenho, então, os transtornos do sono, vigília-sono, do ritmo, em que eu tenho os vários transtornos do sono, então, quando eu tenho essa ruptura, dentro deles, o transtorno de atarazos, de fase, em que eu durmo muito mais tarde do que o padrão, então, eu deveria dormir entre 10, 11 horas, por exemplo, e vou dormir 2, 3 horas da manhã, e acordo 10 horas, 11 horas, meio-dia. Então, eu não consigo dormir antes desse horário, eu tenho um atraso no meu ritmo, a minha melatonina é começada a liberar antes, até mesmo, e eu vou dormir muito mais tarde. Muito comum isso nos adolescentes. O avanço, por sua vez, eu começo a dormir muito mais cedo, eu durmo 8, 9 horas e acordo 3, 4 horas da manhã, tendo o meu tempo total de sono suficiente, adequado, mas eu não consigo voltar a dormir. Muitas vezes, os pacientes até se queixam de insônia, nesse caso, do atraso inicial e no caso do avanço de final de noite ou de manutenção. E isso, então, passa a ser um problema. Existem outros ritmos, mas nós vamos nos ater muito mais nesses dois aqui, para quando vamos falar do transtorno bipolar e, eventualmente, eu vou falar também um pouquinho sobre o jet lag social, que eu acho que é pouco falado, é relativamente novo, o conhecimento dele. O que seria o jet lag social? Não é o jet lag de viagens, mas é um jet lag em que meu dia de semana tem um padrão de horário de sono e de acordar e no meu final de semana eu tenho outro padrão de horário. Então, durante a semana eu acabo dormindo, às vezes, muito menos, porque eu vou dormir mais tarde, tenho que acordar muito mais cedo e, durante o final de semana, eu acabo dormindo muito mais tempo, tentando, entre aspas, compensar a falta de sono que eu tenho durante a semana. e a gente chama de jet lag social porque isso vai interferir nas nossas atividades de alerta, de atividade física, de trabalho, mesmo de alimentação. Então, uma forma de eu visualizar isso, pensando naquela gráfica do actígrafo que eu mostrei anteriormente, até mesmo para vocês, a gente vai ter, então, aqui, os horários, então, de adormecer e de acordar durante a semana e, aqui, nas linhas mais claras, o horário de acordar e de dormir e de acordar dos finais de semana, sábado e domingo. Se nós traçarmos uma linha reta entre, da média, né, do tempo que eu estou dormindo durante a semana e da média do tempo que eu estou dormindo no final de semana, eu vou ter aqui uma distância, né, da linha vermelha e da linha verde. Essa distância é que nós chamamos, então, de jet lag social. Quanto maior essa distância, maior essa diferença, pior é o jet lag social. as pessoas vespertinas, que têm uma tendência a dormir mais tarde ou que têm atraso de fase, têm uma tendência a dormir mais tarde, acordar mais tarde, em geral, têm mais dificuldade, têm pior, um pior padrão desse ritmo, dessa diferença, têm um jet lag mais acentuado, mais grave. Por quê? Porque eu tenho dificuldade para adormecer e aí acaba tendo uma diferença maior. O ritmo circadiano, a quebra desse ritmo circadiano tem alterações e tem consequências com isso. Então, quais seriam essas consequências que a gente pode pensar? Problemas digestivos e gastrointestinais, diminuição do funcionamento imunológico e quadros de infecções, predisposição para doenças físicas e eventualmente psiquiátricas e problemas cognitivos. Problemas de concentração, atenção, de memória e dentro dos problemas clínicos, até das doenças, a gente pode pensar em doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras. Então, o transtorno de ritmo, em termos assim, se a gente pensar em metabolismo também, também pode ter uma interferência. Por que que tem interferência? O que que a ruptura desse ritmo, dessa sincronização, pode fazer no meu metabolismo e com isso fazendo obesidade? ela pode fazer uma alteração tanto em termos dos horários que eu como e da preferência do que eu como e também tem um papel a leptina que ajuda a regular a minha ingestão de alimentos e a reserva de gorduras e a insulina. E com isso, essa regulação com a insulina vai ter uma utilização de glicose e de deposição de gordura alterada, fazendo níveis de insulina potencialmente semelhantes a um quadro de diabetes e até podendo desenvolver um quadro de diabetes que eu falei anteriormente que poderia ser uma consequência. E essa flutuação então também vai ajudar na obesidade. E a gente pensa assim, a pessoa que tem uma alteração de ritmo em geral tem uma preferência a comer comidas mais gordurosas e principalmente mais tarde da noite. Isso também contribui. O jet lag crônico então vai também fazer uma atrofia do lobo temporal, isso é sabido, e com isso déficits cognitivos inclusive espaciais. E essa desregulação do ritmo circadiano fazendo alteração do déficit neural, principalmente em hipocampo, vai fazer então déficit de memória, redução do aneirogênio se na região do hipocampo e déficits de aprendizado de memória que vão depender do hipocampo. Isso mesmo após parar a situação de jet lag não viajo mais, não tenho mais alteração, isso pode persistir e manter essa dificuldade. o que é essa alteração, essa redução da neurogênese pode provocar na região do hipocampo? Então, ela está relacionada com a regulação cognitiva, mas também está relacionada com a parte afetiva, com a regulação do afeto, podendo levar a um quadro de depressão. e aí é o nosso vilão dentro da psiquiatria, os transtornos do humor. Os transtornos de sono são bastante prevalentes, acho que todos nós percebemos na nossa clínica, todos os transtornos psiquiátricos, ansiedade, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, e ele tem um papel importante então também no diagnóstico do transtorno bipolar, até mesmo no sentido em termos de critérios diagnósticos. As alterações do sono são bastante frequentes, podendo estar tanto em qualquer período do quadro bipolar, tanto no quadro nas fases, mania, depressão, episódios mistos, ou eventualmente também no período de remissão, de otimia e inter-episódios, inter-episódio de depressão ou de mania, e aí vai. Os transtornos do sono e do ritmo, em geral, no paciente que tem um transtorno bipolar, eu vou ver um atraso de fase, eu vou ver que esses pacientes têm uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde, a serem mais vespertinhos. E durante um episódio de mania, a gente observa que o paciente dormindo mais tarde e acordando mais tarde, mas ele acaba não acordando mais tarde e havendo uma diminuição da necessidade de sono, quer dizer, diminuindo o meu tempo e havendo também um aumento da latência de sono. Se o paciente acaba demorando mais tempo para adormecer e dorme muito menos. A privação de sono, muitas vezes, pode desencadear seu start para o episódio de mania. A gente sabe disso. Paciente que começa a não dormir, fazer privação de sono, opa, vamos ficar atentos que ele pode fazer uma virada. e o aumento de tempo de sono muito frequentemente está associado ao episódio depressivo. Muito embora os pacientes com depressão fiquem muito tempo na cama, fiquem muito tempo deitados, isolados, quietos, nem sempre dormindo, mas existe uma tendência a aumentar o tempo de sono e a gente até diz que ele tem uma depressão atípica em que eu tenho hipersônico. A obtura do ritmo, então, sono-vigília, pode precipitar ou exacerbar um episódio de humor, seja depressivo ou mania. Ele pode, a diminuição do sono pode piorar o prognóstico do quadro bipolar e, por sua vez, a diminuição do sono também vai aumentar o risco de suicídio, principalmente naqueles pacientes que têm já uma predisposição, que já têm história de tentativas de suicídio no passado. O paciente com transtorno bipolar vai ter um tempo de sono muitas vezes mais curto nos períodos de elevação do humor e, com isso, os pacientes que têm um tempo mais curto de sono, são os dormidores eventualmente curtos, além de fazer mais, eventualmente, um episódio de mania, eles vão ter um início mais precoce dos sintomas e vão apresentar sintomas mais graves. então ele pode aumentar, elevar, ele pode precipitar um quadro, um episódio e, eventualmente, começar um quadro mais precocemente e, também, a gravidade aumenta. Já os dormidores longos, em geral, vão ter mais sintomas depressivos e vão ter uma piora do seu funcionamento, da qualidade de vida, em comparação com os dormidores normais, com o tempo normal de sono, que tem um ritmo circadiano normal. Quando eu pego tanto os dormidores curtos, longos, como dizer, tem uma diminuição do tempo de sono, o aumento do tempo de sono, eu vou ver que ambos, em relação aos que têm tempo normal de sono, têm um funcionamento alterado, pior, têm uma qualidade de vida pior. Então, não é só os dormidores longos, mas os curtos também vão ter uma pior qualidade de vida e de sono e de pior funcionamento. então, a pergunta que fica é assim, puxa, será que a duração do sono pode ser um marcador traço para o transtorno bipolar? Porque eu estou falando que isso acontece não obrigatoriamente durante o episódio, mas pré, entre os episódios, ou antes mesmo de começar um quadro bipolar, no primeiro sintoma de um transtorno bipolar. Então, seria esse um marcador traço? Um outro ponto seria que pacientes, se a gente pegar entre os episódios, quer dizer, estão eutímicos, eu avaliar esses pacientes, eu vou ver que esses pacientes, mesmo estando eutímicos, mesmo não tendo um episódio de mania ou de depressão ou misto, eles vão ter mais problemas de sono. E quando eles têm, e os pacientes que têm mais problemas de sono, vão ter quadros mais graves de humor e vão ter quadros também mais crônicos com mais episódios. Então, quanto mais episódios depressivos ao longo da vida, eu vou ver que, em geral, o sono entre episódios vai ter uma menor eficiência e mais a variação da eficiência do sono. A eficiência do sono é dada, lembra lá, pelo tempo que eu durmo, pelo tempo que eu fico acordada durante o sono, que eu fico na cama, e ela fica pior e tem mais variação também dela nos pacientes que têm mais episódios depressivos. Ao mesmo tempo, o tempo acordado que eu fico no decorrer da noite, depois que eu adorneço, também, quanto maior essa variação, quanto mais episódios depressivos, eu tenho mais essa variação. Quando eu avalie o curso, então, dos sintomas, eu vou ver os pacientes que têm mais problemas de sono, então, vão ter os pacientes depressivos, com mais sintomas depressivos, ou na presença dos sintomas depressivos, vão ter uma correlação positiva com a variação da latência do sono. Isso quer dizer, eles alteram o tempo para adormecer. E é muito frequente a gente ver os pacientes eventualmente se questionando de insônia, ou outros de muita sonolência. E os pacientes durante a mania vão ter uma eficiência de sono aumentada. Os autores desse estudo até questionaram isso, porque, assim, não esperavam esse resultado a partir do momento em que se pensa que os pacientes de mania teriam sono pior. Mas mostrar, o estudo deles mostrou que não, que apesar de eles dormirem um pouco, a eficiência até é maior. então, o que se pode pensar é assim, transtorno de sono entre os episódios estaria associado com o curso? E se está, eu tenho que pensar em intervir nesses transtornos, nesses problemas de sono nos pacientes para melhorar o curso do TAB. Uma outra coisa entre episódios que é observada é que existe um aumento da densidade de REM. O que seria aumento da densidade de REM? Seria a quantidade de movimentos, atividade de movimentos oculares, REM é rapid eye movements, mas, assim, eu tenho esse estágio de sono, que eu tenho movimento rápido nos olhos, mas a intensidade, a densidade desses movimentos dos olhos tem uma alteração. E o que se observa é que entre os episódios muitas vezes existe essa alteração ou é significativamente se observa isso uma correlação positiva dos pacientes com sintomas depressivos e mais prejuízo no follow-up desses pacientes nos pacientes que têm densidade de REM aumentaram. Uma coisa, um parênteses dentro disso, existem alguns estudos que mostraram que familiares de primeiro grau de pacientes com transtorno bipolar ou com transtorno ou com transtornos depressivos também têm estudos e que não têm história de depressão ou de bipolaridade até o momento pelo menos, foram avaliados e se observou também um aumento da densidade de REM nesses familiares de primeiro grau. Quer dizer, então, a densidade de REM entre episódios também chama atenção. Talvez seja um marcador também. O primeiro episódio REM, se vocês lembrarem, eu falei que era menor, ao redor de 90 minutos, era menor e ele vai aumentando a duração do REM, vai aumentando no decorrer da noite. Eu tenho mais sono profundo no começo da noite. Acontece que tanto no bipolar como no quadro da depressão unipolar o que a gente vê muitas vezes é que o primeiro episódio REM é mais longo. E quando isso acontece no paciente bipolar, isso também está associado a mais sintomas de mania no faloar. No quadro depressivo unipolar, o que a gente vai ver é que isso está presente durante o episódio depressivo e até com o tratamento isso tende a voltar ao normal com tratamento antidepressivo. O aumento dessa atividade REM, então, vai estar associado tanto com sintomas, mais sintomas, e prejuízo também no grupo bipolar. pensando nisso, então, a gente vai tentar ver algumas outras coisas. Se eu pego as mudanças do ciclo vigília-sono dos pacientes e os pacientes bicolares, eu vou ver que a alteração do ritmo vai estar presente nesses pacientes. Então, eu tenho mais alteração do ritmo, sono-vigília, nesses pacientes em comparação com os controles sem transtorno bipolar. Em geral, essa alteração do ritmo é importante, então, na fisiopatologia do transtorno afetivo bipolar, lembrando até mesmo daquela hipótese levantada que eu mostrei anteriormente. As alterações do sono, em geral, nos pacientes, mesmo na iotimia, acontecem, como a gente já falou. Dentro delas, eu posso ter insônia, aumento da latência do sono, uma variabilidade de horas de sono. quando eu avalio o sono dos pacientes na fase de mania, no quadro misto, ou até mesmo numa remissão, eu vou ver que na fase aguda eu vou ter mais avanço de fase. avanço do meu ritmo, principalmente ao redor de duas horas aproximadamente. Eu vou ter, na verdade, eu vou ter um ritmo mais longo, eu vou ter uma mudança no meu ritmo. Na remissão, isso também acontece um pouco menos, há uma diminuição dessa diferença, mas ainda existe. Quando eu vejo isso em comparação aos controles, eu tenho uma porcentagem de sono noturno também alterada. E eu tenho uma diminuição da média da atividade diurna. Quer dizer, eu tenho, a minha atividade diurna fica diminuída e eu tenho mais atividade no período noturno. Então, é o aumento da minha atividade mesmo no período noturno. Em conclusão, em relação a isso, o ritmo é anormal, tendo, então, essa alteração. Seria, então, o avanço de fase, o marcador nos pacientes contábe mesmo durante a remissão? na escala de avaliação, então, avaliando, existe uma escala que avalia a preferência ou qual seria eventualmente o ritmo. Eu posso avaliar com artígrafo, eu posso avaliar ou inferir com diário de sono, mas existem escalas também. Uma delas, então, existem duas escalas mais especificamente e eu vou ver, então, nessa escala, qual é a preferência se eu sou mais matutino, se eu sou mais vespertino, se eu sou indiferente eventualmente. o que você vê nos pacientes bipolares 1 que tem mania e depressão? Eles vão ter um score para cansaço à noite maior que os pacientes bipolares tipo 2. Por sua vez, quando eu comparo com o paciente com depressão unipolar, uma depressão recorrente, eu vou ver que o alerta pela manhã é maior nos bipolares tipo 1. E a gente vê que o paciente com depressão se queixa muito da manhã, ele é uma alteração do ritmo biológico dele em que ele tem mais dificuldade pela manhã e durante o decorrer do dia ele parece que vai melhorando um pouco e à noite ele está melhor. Não, claro, 100%, porque ele está ainda deprimido, mas ele se sente um pouco melhor. Os pacientes bipolares, por sua vez, estão bem pela manhã. Quando eu avalio nessa escala só os aspectos cansaço noturno e alerta pela manhã, eu vou ver que o paciente bipolar tipo 1 tem mais cansaço noturno que o tipo 2, como a gente falou, só que na hora que eu avalio só especificamente isso, fica muito mais significativo esse resultado. E quando eu avalio o alerta pela manhã em comparação do bipolar com a depressão recorrente, eu vou ver que o bipolar tipo 1 vai ter mais alerta do que a depressão recorrente e também um valor muito mais significativo. Eu tinha falado anteriormente que um dos riscos era também comportamento suicida e aumentando o risco de suicídio nos pacientes bipolares. Então, avaliando o bipolar tipo 1 em remissão, qual seria o risco de suicídio ou de presença de comportamento ou pensamento de suicídio? A gente vai ver que a prevalência vai ser muito alta do paciente com remissão quando eu tenho uma alteração do ritmo de sono vigílio. Os scores de ideação suicida vão ser mais altos, vão ter uma correlação positiva com os scores do ritmo circadiano, da sonolência diurna e da qualidade do sono. Então, quanto mais alterado esses dados, eventualmente eu tenho mais risco. E a qualidade de sono teve uma relação também significativa com o número de tentativas prévias de suicídio. Então, mesmo no período de remissão, eu vou ver que a qualidade de sono desses pacientes vai estar alterada e os pacientes que têm mais alteração da qualidade de sono tiveram mais tentativas de suicídio. Quando a gente vê isso, a gente vai avaliar, vê aqui, quase 28% dos pacientes do colar tipo 1 em emissão vão mostrar ser mais noturnos, mais vespertinos e ter um sono pior, uma diminuição do tempo de sono. E essa característica mais vespertina persiste também na remissão e poderia ser também um alerta para o marcador no paciente bipolar tipo 1 de maior risco de suicídio. 69% dos pacientes em remissão vão se queixar da qualidade de sono. desses pacientes 36% vão usar benzo de azepinibus e a gente sabe que aí também tem um vilão com risco maior. O ponto é assim, muitos deles se queixam durante a remissão de sonolência diurno e daí fica a dúvida. Tá, teriam, esses pacientes seriam mais letárgicos e menos ativos durante o dia por isso que eles se queixam da sonolência poderia ser efeito colateral de alguma medicação que ele vem fazendo uso, teria uma má qualidade de sono e isso tem que ser investigado. Então, o que se vê é que o pensamento e o comportamento está associado ao ritmo circadiano, também está associado à sonolência de urna, então talvez não seja tanto a medicação e a escala de sonolência de sono de pitbull. Eu falei pra vocês que dentro dos questionários de sono, uma delas era inventário de pitbull e esses scores do inventário de pitbull está pior nesse paciente, quer dizer, mostrando uma qualidade de sono realmente ruim. os pensamentos associados então ao problema de sono, acordar no meio da noite, acordar muito cedo, pesadelo, queixas de dor também aumentam o risco de suicídio e de pacientes bipolares vão ter alterações cognitivas também e essas alterações cognitivas podem estar associadas ao problema de sono mas também podem estar associados a outros fatores que a gente vai tentar mostrar pra vocês e mesmo os pacientes que estão em eutimia vão ter alterações cognitivas então a gente tem que pensar nisso. A prevalência de apneado de sono é muito alta nos pacientes percolares e a gente tem que pensar nisso 22% dos pacientes que é muito maior do que a população em geral tem apneia isso poderia estar associado com aumento do IMC nós pacientes com transtorno afetivo bipolar tem uma tendência pela própria alteração de ritmo circadiano não só também de algumas medicações alterando o ritmo circadiano em termos de atividade alterando o ritmo circadiano em termos de alimentação até um aumento de peso e ter um IMC aumentado e isso por si só pode também contribuir com o aparecimento da apneia então também foi observado então isso independente de estar associado com sintomas depressivos residuais tem a ver realmente com o quadro da relação TAB e apneia do som então os pacientes bipolares deveriam ser tratados avaliados e tratados para apneia do sono e se a gente pensar que apneia do sono fragmenta bastante o sono e dá uma pior qualidade de sono a gente tem que pensar que também fica muito mais difícil a gente estabilizar o paciente bipolar se eu não tratar apneia do sono dele então para a gente concluir e finalizar nossa conversa de hoje a gente pode dizer que problemas de sono são muito prevalentes nos pacientes com TAB independente da fase mania depressão episódio misto tanto na remissão etimia ou entre dentro dos entre episódios os transtornos de sono podem interferir no curso piorando e dentro dos transtornos de sono a gente tem que falar transtorno de ritmo aumentando a frequência dos episódios piorando a evolução o curso desses episódios o funcionamento aumentando o risco de suicídio a gravidade desses episódios e assim como o paciente bipolar então quando eu avalio ele quando eu atendo esse paciente eu tenho que pensar eu tenho que avaliar e eu tenho que pensar no sono ele tem insônia ele tem hipersônia ele pode ter uma apneia ele pode ter uma alteração de ritmo circadiano vou avaliar isso sono com cuidado com critério com carinho e em termos do ritmo também pensando que o ritmo pode interferir principalmente com atraso de fase principalmente deixando os pacientes mais respetinos chama a atenção e que quando eu trato esses pacientes bipolares contra o sono afetivo bipolar eu tenho que pensar também e não só tratar o humor mas também tratar o sono e o ritmo sono vigílio queria finalizar agradecendo a vocês muito obrigada espero ter sanado dúvidas e fico à disposição para outros bate-papos e eventualmente dúvidas que houver muito obrigada até a próxima Obrigado.